Maria Augusta foi a primeira Vila Florença a utilizar os serviços dos CTTs. Depois de nove meses sem este posto de Correios, esta reabertura vem dar um novo alento ao centro de Vila Flor e melhorar a acessibilidade dos mais idosos. Fui a primeira a pagar a minha luz, estava à espera que a loja abrisse e venha pagar, porque eu não vou pagar mais de lado nenhum, senão só na caixa geral pode. Estou muito feliz, foi o dia que senti uma felicidade grande de abrir esta loja. Além de abrir, o ambiente aqui na rua fugiu e não se via ninguém aqui, era uma rua triste, um lugar triste aqui. Eu estou muito feliz, muito feliz de abrir os Correios. Há nove meses foi muito triste aqui nesta rua de estar estrechada. Para mim foi a maior alegria que podia haver, foi abrir os Correios. Exejo muita sorte para o chefe, porque nós gostamos muito dele e para toda a gente. Para quem trabalhou para esta estação, desejo muitas felicidades. É uma alegria para Vila Flora e é para os velhinhos que vêm das aldeias e para a vizinhança que aqui está, para todos assistirmos aqui a abertura dele. Assisti a fecharem, falei muito para a televisão, mas tivemos que todos fazer força para isto vir a abrir, porque nos faz aqui muita falta. É uma alegria. Ficamos muito felizes e muito contentes. Agora, quando foi para fechar, foi uma tristeza muito grande aqui para a rua. Deixamos de ter gente, não se via aqui ninguém e agora a ver se vamos a começar a ver gente. Para Fernando Barros este dia é histórico, pois encerra uma luta de nove meses. Representa qualidade de serviço, representa uma resposta, representa para elas o acreditar ainda no Estado, e neste caso numa empresa que cumpriu também a sua responsabilidade social. Representa o retomar de um serviço que tinha saído de Vila Flora e do interior. E esta posição da administração dos CTTs, de reabrir todas as lojas e elas tinham sido fechadas às 33, praticamente no interior, eu louvo e por isso é que eu digo que é um dia histórico, porque esta é a primeira vez. O administrador dos CTTs, António Pedro Silva, deixou a garantia de abrir todos os postos que foram encerrados, mas sem uma data para finalizar este processo. O início por esta é porque foram conseguidos respeitar um conjunto de critérios, desde logo o tema das instalações, porque estamos nas mesmas instalações, também o tema de recursos humanos e aquilo que é a concertação também com os nossos parceiros. É muito importante perceber que os nossos parceiros e, portanto, os postos de correio têm tido, para com a população, uma proximidade muito relevante e era um modelo no qual nós apostávamos e apostamos, porque, de facto, conseguem prestar os serviços essenciais e, portanto, há aqui um conjunto de critérios que têm de ser respeitados, têm de ser observados para depois poder determinar naquilo que são as riberturas das lojas. E é assim que acontecerá com as próximas. É um processo que nem sempre é um processo rápido, porque, precisamente, envolve todo este conjunto de critérios e, portanto, vamos também, de alguma maneira, ter de ter paciência com aquilo que é o desenvolvimento destes processos para depois poderem ir fazendo as riberturas. Com a convicção clara e inequívoca e com a certeza que nós, CTT, faremos a ribertura, porque entendemos que é um feito de proximidade às populações, é uma leitura que a empresa hoje faz desta realidade e, portanto, faremos, de facto, as riberturas de todas elas num tempo certo, que é o tempo de concertação de todos estes fatores com a população e com, também, as entidades locais e com os nossos parceiros. Este foi o primeiro dos 33 postos de CTT que foram encerrados a reabrir. Música 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 Música